Bem, então pessoal, é o seguinte, hoje vamos apresentar aqui as Atomics, finalmente já escaram as novas Atomics, e vocês já sabem, código Milton na Pit Shop, desta vez o código funciona em toda a loja mesmo, ou isto está a ser uma volta, eu nem vos digo, vocês já vão perceber. Qual é que é o desafio que eu lanço? Bem, toda a malta que comprar uma Atomics XR, seja a versão laranja, a versão verde, seja qual for, usem o meu código de desconto e na descrição, como está aí aparecendo no vídeo, na descrição, usem o vosso nome da mota, ou seja, inventem um nome para a vossa mota, para a vossa Atomics XR, e a pessoa que tiver o nome mais criativo, vai ganhar um prémio no final do ano. Meus putos, já sabem, código Milton na Pit Shop, toda a loja, esta é a nova Atomics, não há maneira melhor de mostrar o que é que isto vale, a não ser aqui no terreno, mano, não é falar a dizer, olha mano, tem um escape roxo, e isto tem garantia, e vamos começar então, finalmente, com as Atomics, já agora, este aqui é o do V, seguiu no YouTube, ele tem a Atomic dele, este ano os fez a minha equipa, se bem que o Patrícia tem de elementos que é da garantia, fica aí para ver o vídeo, acho que está muito a fixe, isto é sempre uma diversão pura, vamos ver o que é que a 125 vale, isto é carga. E aí Oh, 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 oh oh, isto é brutal, foda-se não há uma vida tira um botinho destas para brincar para fazer como dejes quiser oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Mãe! Yes! Foda-se aí! Diz que não dá um corte! Oh! Vamos ao cavalinho! Oh! 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 Ganhei! Ganhei! Oh! 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 Vou falar a sério! Oh! 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 Olha que isto não tem garantia! Olha que isto não tem garantia! Olha que isto não tem garantia! Isto não tem garantia! Pronto, aí paramos nós Não, mas isto tem que estar a descansar Nós temos que estar a descansar, nós temos que estar a descansar Nós vamos sempre devagar. Oh Patrícia, deixa-te a afinação Sim, eu também Essa é a garantia Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha o que isto está a fazer aqui por baixo Não aparece, mas é Mas é só esta? Não! Ah, está a ver Olha, olha o pneu, vai Vai, vai Não é o pneu, filho Vai, vai Já está em cima! E dois! E esse? Vai ser mais desfodido Vai ser mais Patrícia! Uuuuh! 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 Senta-te atrás, caralho! Agora eu dou sal, patina, bué! Depois patina, já enganatou o segundo e tudo! Uuuuh! 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 Eu estou fodido contigo! Uuuuh! Aquela escora! Uuuuh! Uuuuh! Vocês já viram aquilo! Uuuuh! 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 Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Boa tarde! Uma cabrinha? Tem que ser! Tem que ser! São mais baratas! Comprar uma! Código Milton da FITSHOP DSA! Uma DSA! Não há nada que chegue! Tchau Vim! Vamos! Tchau Vim! Tchau Vim A 맛있a Tchau! Tchau Vim! Cuidado! Olha que ser! Olha que ser! Jodi! Pois é, puta! Um abraço! É um abraço! O que é isso? Oh, eu tenho que descansar, puto! Lembre-se, sempre devagarinho! Está quase! Está no meu cu! Eu estou a gravar! Patrício! Olha aí! Olha que isso não tem garantia! Eu sei, eu sei, quando eu não respiro é normal! Vamos! Não, 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 não! Eu estou a gravar! Ah, foda-se, trouxe o pé! Ah, caralho! Vamos subir o caralho! Eita, toda a berta! O que é caralho? Eita! Não está! Não! Foda-se! Não faz outra, puto! Eita, tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.